E o conhecimento subiu Caralho Caralho Vem Acabei de pegar o Five-On mais bizarro da minha vida Bora safadão Vamos ver se vai rolar um V2 aqui Suavão Tem um tempão que eu não pego V2 Caralho, tomei lá de baixo Bate mate, caralho Aê Só vamos Aqui não Nossa, cara Aí eu tô ruim, viu Me explica o que que esse cara tá fazendo Eu hein Ah não Vamos correr aqui, galerinha Boa Boa, teammate Não, 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 não 10 kills sem morrer Morro para um trouxinha Safado de QLMG, né mano Mano, eu tive a impressão que eu vi um cara ali Como é que tinha mesmo Ixi, mano Mano, eu quero dropar um V2 aqui, véi Ixi, Maria Tô com medo ali, véi Não, 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 não Boa, teammate Meu Deus A bicha passou correndo ali Caralho, véi Ah, não Ah, não Ah, não Ixi Ixi Beleza, beleza, beleza Cara, o segredo é não ficar lá em cima, véi É o maior segredo de V2 aqui, cara Foge do canhão, cara Nossa, não errei isso, não Não Ai, que bosta, cara Não consigo manter o streak Onde que esse cara vai, mano Que viagem é essa, véi Vamos lá Não tá no comecinho, mas não tá no final Cara, eu tô muito ruim pra atirar de longe, véi O volo de reconhecimento foi concluído Passei, irmão Valeu Próximo da fazenda Beleza, mais um Mais um sanguinário Vai vir um trouxa aqui, que eu tenho certeza Nossa, mano Cara, essa foi muito perto Não Não, mano Nossa Cara, eu tô muito ruim pra manter streak, véi Meu Deus, mano Vamos subir um pouquinho no canhão, né Porque, nossa senhora, véi Não é possível Olha o tanto de cara que eu errei, véi Nossa, mano Mano do céu 40 kills aqui já, viagem Dava pra eu ter pego um V2 easy Se eu não tivesse um merda, véi Oi Por que que não morre, mano? Ih, mas certeza que vai ter cara ali Não Caralho, Bella Girl Não faz isso, véi Meu Deus, mano Nossa, que cocô, véi Não, cara Não fica aí que você vai morrer, mano Aí, vai tomar bala que nem eu 42 barra 8, véi Vamos pegar 50 kills, então Já que não vai rolar V2 Tem mais 2 minutos ainda Acho que dá pra pegar suavão Uai Não entendi, não O que esse cara tava fazendo Tem gente aqui dentro Nossa, fodeu É Não deu ali, não Tentei manter Mas não teve como, cara Nossa, véi Que cocô, mano Peguei um monte de streak Tudo separado Vamos lá, 47 já Puta merda Tem cara lá em cima 50 barra 10 Dava pra ser melhor, né, véi Dava pra ser melhor, cara Ah, não Eu não perdi esse quad, não Não, eu não perdi esse quad, não Não, cara Não acredito Não, não acredito que eu fiz isso, cara Ai, meu Deus Mano do céu Olha os clipes que eu perdi, véi Alguém sabe me explicar? Esse trouxa só sabe me Me passar o negócio, né A faquinha Vamos tentar fazer 60 kills aqui Falta quanto? 6 kills Acabou 54 barra 11 Ih, foi mais ou menos, né A KOG é bom demais Caralho Tomou balinha da onde, véi Nossa senhora Que susto É, não deu não Ih, o cara tá de KOG também Não, vai ter uma galerinha aí, hein Ah, fela Pois é Vou pegar, ó M38 aqui O Gabi passou um cara ali Passou um outro cara ali Nossa, que susto, cara Muito corrido, né Um cara ali Caralho Caralho É o que? Se eu miro Não entendi Não, clipe É rushando, véi Nossa, véi Eu tô Ah, mano Eu tava no streak, cara Puta Não consegui manter o streak, véi Caralho Isso é muito da hora Nossa, acho que eu tava uns 12 Ai, não, safadão Puta merda Puta merda Caralho Tipo, eu vou fazer um vídeo depois Agora não dá mais Vamos ver se sai um clipão Pelo menos Nossa, tô no meio do spawn dos caras Não vejo porra nenhuma Tentar o ladder stall Eu acertei Eu acertei de primeira, véi Mano, eu acertei de primeira Um ladder stall No scope Vara na parede Caralho Eu tô muito em 2010, véi Meu Deus, mano Tô muito em 2010 Meu Deus, mano Vou ter que postar isso pra você ver Caralho Que da hora Não, e eu vi hoje o Sprat fazendo isso, saca Igualzinho Pô, deixa eu tentar essa porra aqui, véi Estão batendo em retirada